E olha essa história agora. A polícia de São Paulo descobriu um esquema em que criminosos retiravam combustível de caminhões tanque e completavam com água. Depois, o combustível bom, roubado, era vendido mais barato para motoristas que acabaram se tornando cúmplices de um crime. Era aqui neste estacionamento para caminhões na zona sul de São Paulo que o combustível era desviado. A fraude envolvia dezenas de motoristas terceirizados da BR Distribuidora. Depois de carregar os tanques, eles paravam no terreno e retiravam cerca de 800 litros de combustível de cada caminhão. Para não levantar suspeita, a quadrilha usava um dispositivo que permitia tirar o produto sem que o lacre fosse violado. No lugar da gasolina, etanol ou diesel, era colocado água para que os donos de postos não percebessem a fraude. Estava ficando adulterado, consequentemente levando prejuízo aos proprietários de postos de gasolina, bem como os condutores de veículos, proprietários de veículos. No local, havia centenas de galões com diesel, etanol e gasolina armazenados de maneira irregular. Todo esse combustível desviado era vendido aqui mesmo para motoristas particulares. Eles abasteciam os carros lá dentro e pagavam pelo produto cerca de 40% menos que o valor cobrado nos postos. A polícia já identificou alguns desses motoristas e eles vão responder por receptação. Três pessoas foram presas em flagrante, o responsável pelo estacionamento e dois caminhoneiros flagrados pela polícia quando desviavam o combustível. A Petrobras Distribuidora, uma das vítimas nesse esquema, disse que vai cobrar providências da empresa transportadora responsável pelos caminhões-tanques e pela contratação dos motoristas que agora acabaram presos. A Petrobras Distribuidora, uma das vítimas nesse esquemas, o que aconteceu aqui mesmo com algumas nossas pessoas.